A partir desse momento a putaria é como? É coelho, DJ Sat e Maconeggs O DJ Deivão vai te pegar gostosa Eu não vou mais sofrer, não vou mais pegar Eu não vou mais chorar por ela Revoada me espera, é baile de favela E hoje a maconinha vai estralar Putaria é muito bom quando tem gostado Ela tá gostando da nova moda É boca no lance, pão, nossa, até lugar no lance Boca no, boca no lance, pão, nossa, até lugar no lance Boca no, boca no lance, pão, nossa Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Que eu levanto a barriga e nas cachorra empurra a vara Vai ficar cheio de ma, toma, 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 toma Desce na pica, bafora no lance Sabe na pica, fuma no ma, corte na pica, bafora no lance Põe na pica, bafora no lance, pão, nossa, até lugar no lance, pão, nossa, até lugar no lance Toma, 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 toma Que eu levanto a barriga nas cachorras pro Havaí O Didi Deivão vai te pegar gostosa Quero saco de Maconex e só lança escura Vai te pegar gostosa E só lança escura E tem que pegar gostosa